Fala galera, bem-vindos do canal com mais um vídeo de tempo que eu te volto com vocês com mais um Fala no ano 2023, estamos aqui Inovação de patrocínio, contrato é um a mais, os patrocínios devem ser renovados Cara, eu vou deixar isso aqui, porque eu vou ver O que que eu quero? Cara, eu quero Aí como mudou o patrocínio, aí a gente, o patrocínio melhora, melhora tudo né? É Ah, mas pera, tem mensagem sim Troféu de Miami Amém? Amém 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 Próximo nível com o segundo contrato Eu vou fazer treinamento com essas que depois eu mudo para corrida Não vai fazer muita diferença do desenvolvimento agora Então a gente vai ver que as atividades ganham volta pirelli Ação de equipe Assim Sem mensagem, beleza Vamos lá então Aqui acabou Vamos Tá, vamos lá então E aí 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 Tem alguma coisa que a gente pode só... A CIDADE NO BRASIL Beleza, então a gente vai pro... Semana de corrida Galera, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal Até a próxima com mais vídeo Valeu! A CIDADE NO BRASIL